Fala galera, aqui quem tá falando é Molde Jr. Com mais um tutorial Pra vocês Mostrando hoje como bloquear um firewall para o Aerotruque 2 Então vamos lá, vamos iniciar aqui Vamos iniciar todos os problemas Em painel de controle Firewall de Windows Configurações avançadas Regras de saída Nova regra Aqui vocês deixam a marca do Programas Avançar Escolhe o ícone executável do jogo Onde ele está instalado Lógico Aqui Pachadinho 86 Avança Bloquear Conexão Essas três opções vocês podem deixar marcado Avançar Aqui vocês vão dar o nome Do ícone do jogo Home de jogo Dois Concluir Pronto pessoal Só isso Aqui o game vai estar bloqueado Acesso para a internet Qualquer coisa se vocês quiserem desbloquear É só vir aqui Nas regras de saída E clicar em excluir Ok Valeu e até a próxima